Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, satisfação, estou aqui para apresentar a nossa quarta edição da TV LAC. A TV LAC é um canal de comunicação, todos concurseiros com o nosso querido site o LAC Concursos. Legal gente, esse programa aqui é muito especial, nós elaboramos uma pauta de programa aqui fantástica para vocês. Antes de a gente falar da nossa pauta, eu quero me apresentar, professor Luiz Antônio de Carvalho, coloco-me inteiramente à sua disposição pelo e-mail, e-mail pessoal, lac.consultoria.gmail.com Professor do coração, né? Tá bom professor, vamos lá, vamos fazer o programa, professor então, o professor preparou para vocês uma pauta fantástica por essa nossa quarta edição da TV LAC, vamos lá, vou apresentar para vocês. Então primeiro, pauta do quarto programa, gente, primeira coisa, separei um bloco chamado depoimento de alunos. Aqui em depoimento de alunos tem um aluno, cara, que fez um depoimento porque eu fiquei emocionado. Nós vamos ler três depoimentos de alunos que servem o quê? Como estímulo, estímulo para vocês, motivação, que é possível passar em concurso, vocês vão ver. Segundo ponto, gente, nós vamos trabalhar, vamos comentar para vocês o fim dos cadastros de reserva. O que é o fim do cadastro de reserva? Está tendo uma legislação federal que vai terminar, vai acabar, vai obrigar agora, que todas as vagas serão o quê? Vagas líquidas e certas. Vai acabar com o tal de cadastro de reserva. A gente vai aprofundar esse assunto. Terceiro, nota de corte da caixa econômica, um assunto que deu bastante polêmica e aqui nós vamos dirimir de forma definitiva essa nota de corte. O quarto ponto de, o quarto nosso ponto de pauta é o chute na prova do Banco da Amazônia. Baza, professor, chute na prova. Carol, só para você ver, gente, como é importante a gente se interagir. Um aluno encaminhou para mim um e-mail. Professor, eu devo chutar caso saiba ou não saiba na prova do Baza. Mandou um e-mail, colocou como sugestão do TVLAC. Falei, vou incluir, porque esse é muito importante. Mesmo que você não faça, gente, o concurso do Baza, mas você faz algum concurso da prova do CESP, assista esse bloco, gente. Isso te interessa, isso é importante. Isso aqui pode, um ponto pode ser definidor do seu, da sua aprovação ou não. Então assista esse bloco aqui. Próximo bloco, novos cursos do LAC Concursos. Aqui eu destaco dois super cursos online, que estamos lançando essa semana. O primeiro, o SP da Previdência de São Paulo, o SP Previdência, e o outro, da Polícia Federal. Olha aí, um super curso, um curso especial, que nós estamos muito motivados para trabalhar nesse curso online para vocês. Sorteio da Bolsa. Fizemos uma promoção da Bolsa do SP Previdência. Foi maravilhosa. A gente vai apresentar aqui as pessoas que foram vencedoras dessa Bolsa. E, finalmente, hoje, dia 12 de junho, é o dia dos namorados, né? Dia dos namorados. Legal? Então eu vou falar para o Paulista rodar o comercialzinho aí, intervalozinho, e a gente volta com o programa. Fui! Música Música Borboletas são tão belas, o que seria delas se não pudessem voar? O céu e as estrelas não poderiam vê-las passando. Música Afora eu vejo o mundo, e sinto lá no fundo, que aqui não é o meu lugar, eu sou pequenininha, e fico aqui sozinha a sonhar. Música O meu coração me diz, que um dia ainda vou ser feliz, voar para bem longe, como eu sempre quis. Música Um dia eu tive a chance de ter ao meu alcance, o que fez transformar, sonho e realidade, escuridão e brilho no olhar. Música O meu coração me diz, agora eu já sou feliz, voei para bem longe, como eu sempre quis. Música Essa é a história de Karina. A Fundação Telefônica apoia a educação e defende os direitos da criança e do adolescente, para que histórias reais como essa tenham um final feliz. Música Nesse programa, nós recebemos milhares de e-mails, milhares, milhares de e-mails mesmo que a gente recebe. Gente, e a gente separou alguns e-mails para socializar a experiência de alunos. É muito interessante. E você? Se você quer que seu e-mail seja lido aqui no programa, no TV LAC, a gente pode encaminhar um e-mail para a gente, que eu vou ter o maior prazer de incluir na pauta do programa LAC. Vou procurar em todos os nossos programas, todos os nossos programas, se tiver lá, tem um bloco especial para a gente ler e-mail dos alunos, porque eu acho que isso é uma forma muito importante de a gente interagir, professor, o site LAC com o curso, com o aluno. Porque aqui é o quê? Porque aqui, gente, é um instrumento de produção de inteligência coletiva. Legal, então vamos lá. Lê o primeiro e-mail, ó. Primeiro, Renata Silva. Bom dia, professor Luiz. Saiu um digital local, da SAAE, UNAI. Deve ser o quê? A companhia de saneamento básico lá da cidade. Concurso que vou prestar. Nem abriu as inscrições. As provas serão em outubro. Mas, o que me deixa entusiasmada, é que todo o material que eu estudo é aproveitado. Vai cair português, incluindo o que nós já vimos, o que eu já vimos, temos no ata, constituição que já vimos, e ainda vamos ver direito administrativo que estamos vendo, informática, matemática. A única matéria que não temos em matemática, que é a única matéria que não temos em ata. Fico satisfeita. Estudando, estamos estando alguns passos à frente e vendo comprovadamente que nunca perco nada estudando. Adiantando, sempre aproveito matérias que, quando saímos de tal, que eu queria fazer. Então, olha só. Olha só. A Renata é a nossa aluna matriculada no concurso do ATA, no curso online do ATA. E essas matérias tem. O que acontece, gente? Ela aderiu àquele pensamento de estudar com antecedência. Não é somente o concurso do ATA. Com os guias de estudos, ela conseguiu ter o quê? Uma rotina de estudo. E ela consegue se preparar com antecedência. Gente, nem abriu as inscrições. As provas serão em outubro e ela já está estudando desde junho. Com certeza, ela terá um excelente resultado. Isso é estudar com antecedência, fazer um planejamento. Mas vamos continuar em meio dela. Tem seis meses que estudo para concurso. Até então, fiz dois e passei. Mas todo concurso é enrolado para sair às fases seguintes. Não é? É. Realmente, o concurso tem as próximas fases. Tem convocação, nomeação. Até o exercício, realmente, da prova exercício, gente, às vezes é rápido. Mas às vezes demora mais um pouco, né? Um foi de analista da educação e outro foi da caixa, que fiz justamente com vocês. Hoje, mais do que nunca, eu entendo por que as pessoas passam em concurso e continuam estudando. Ninguém confia no primeiro resultado, tendo em vista que demora mais para sair ou para ser chamado antes que eu ouvia. Nossa, fulano passou em tantos concursos e agora está escolhendo aonde vai trabalhar. Que maravilha. Gente, isso é o nosso sonho de consumo para vocês. Eu pensava, nossa, que pessoa inteligente e esforçada. Fez mais do que um concurso e passou de uma vez em todos. Lendo. Lendo o engano. Elas passaram gradualmente, estudando com antecedência, assim como eu e muitos colegas. E com os resultados demoraram para sair. Vão sendo outros e passando esperando. Lógico, ela vai passando, vai aguardando. Daqui a pouco, ela vai escolher qual concurso que ela vai trabalhar. Vamos lá. Por enquanto, continuo estudando para o grande sonho. O que eu imagino é que todo concurseiro, de verdade, tem um sonho. Não é só passar em concursos. É passar no concurso dos sonhos. Exatamente, gente. Todo concurseiro tem que ter um concurso dos sonhos, cara. E isso demanda trabalho, dedicação, perseverança, paciência, investimento. Paciência mais investimento. Um pouco mais de paciência e repetição. Até que um dia, não mais lindo do que outro, o sonho acontece. Meu sonho é ser auditor da Receita Federal. E um dia, eu ainda vou ter, vou te mandar um e-mail dizendo, consegui. E quanto foi importante para a nossa parceria, diz todos. Até com humildade, paciência, aceitação, eu continuo. Às vezes, fico desanimada, frustrada em algum resultado, mas continuo. Parabéns. Lindo, né, gente? Exatamente. Gente, altos e baixos, faz parte da vida do concurseiro. Faz parte, altos e baixos. Todo mundo passa por isso. Eu já passei por isso. A Renata está passando por isso. Você vai passar, mas você consegue atingir o seu sonho. E é um emprego maravilhoso de auditor da Receita, viu, Renata? Eu tenho vários amigos nossos, amigos meus pessoais. Vários, vários, vários amigos. Tenho alunos que já passaram o concurso da Receita. Que estão lá, estão, o quê? Altamente satisfeitos. Parabéns pela iniciativa. E concurseiro tem que ter um sonho, gente. Você tem que ter persistência. Acreditar em você, você consegue, conseguir atingir esse objetivo. Legal, Renata? Um grande abraço. Vamos para outro e-mail importante. Gente, esse e-mail aqui é muito, muito gratificante. Vou ler para vocês, cara. Olha só. Um pouquinho da minha saga. É o nome do e-mail. Boa tarde, boa tarde, Luiz. Desde que resolvi me inscrever para o concurso que planejei, para os meus estudos, listei as matérias do digital, versus os dias que restavam para a prova. Cumprei uma apostila gigante. E resgatei outras pela internet. E, a princípio, me senti preparado com o início dos estudos. Ok. Normal, né? O que o cara fez? Ele se inscreveu. Comprou uma apostila gigante. Baixou o material na net, normal. Fez um planejamento, um cronograma das matérias com os dias e mandou bala. E estava tranquilo. Na outra semana, não estava satisfeito com o meu rendimento. Ou seja, com aquilo que ele planejou. E sabia que precisaria de ajuda. Foi quando descobri os vídeos de assuntos do edital do YouTube. E dentro dos vários, descobri os vídeos do LAC. Entrei no site e me inscrevi para o concurso. Me deparei com muitos minutos, horas de vídeos e percebi que estava muito atrasado nos estudos. Resolvi readequar meu cronograma de estudos. Parou, gente. Olha só o aluno. Isso é importante, cara. Você está enfrentando o concurso. Você tem que ter um plano, gente. Você tem que ser firme nos seus propósitos. Então, ele fez o quê? Ele percebeu que o plano anterior dele não estava dando resultados. Agora, isso aqui varia o quê? De aluno para aluno. O que ele fez? Ele fez uma ferramenta de administração chamada o replanejamento. Muito importante essa ferramenta. Ele replanejou agora com os vídeos, né? Iniciei a ver os vídeos no período noturno. E pelos meus cálculos, assim que... Pelos meus cálculos, assim que meu filho de dois anos começasse a dormir, mais ou menos entre as 22h30 e as 23h, precisaria ficar vendo os vídeos todos os dias até umas duas e meia, três horas da manhã. Como acordo para ir ao trabalho às 5h45 da manhã, tive que apelar para alguns energéticos. Cara, eu até arrepio, cara. Então, olha só. O cara acorda às 15h para as 6h todo dia para ir trabalhar. Chega em casa. Põe o filhinho do coração para dormir. Ele dorme entre 10h30 e 11h da noite, todo dia. E o cara fica até 3h da madruga, cara, estudando. Tem que arrepiar, né? Olha aí. Olha a dificuldade do nosso colega. Se coloca no lugar dele. Você tem mais tempo do que ele, cara. Olha o esforço, a vontade dele. Olha, muito bom. Confesso que nesse período de estudos, estava obcecado em avançar com o meu aprendizado. Recusei a ir a aniversários de família. Ficava nervoso quando algo atrapalhava a minha rotina. Normal, viu? Normal. Na parte, na parte da minha, na parte da manhã, imprimia as apresentações e estudava quando tinha uma folga. Em sala de espera de hospital, indo para o almoço, no descanso do almoço, mas principalmente o melhor lugar no trânsito parado. Enfim, sempre havia um papelzinho com informações de aulas passadas. Isso, gente, tem que estar focado. Disse que é um cara focado. Me acostumei com o professor e a sua didática de aula. E com o foco nas informações da matéria e as mensagens finais. E principalmente com as suas frases célebres. Como é papo reto, ctrl-c, ctrl-v, eu professor concurseiro e pragmático. Enfim, entre os 7.021 inscritos no meu polo, 5.049 fizeram a prova. Apenas 424 foram aprovados. E eu fui os 212. Não fiz o concurso do bebê e comecei atrasado nos estudos. E ainda assim ter passado foi um significado de superação. Eu passei. Eu passei. Muito obrigado por ter sido meu companheiro nessa aventura de concurso. E tenha certeza que voltaremos a estudar juntos nos próximos. Continue com esse trabalho você e sua equipe. Obrigado. Em nome do LAC Concurso, eu agradeço a você. Tá bom, gente? Olha que experiência de vida, cara. Socializar com vocês. Olha só, dedicação, amor. O cara quer mudar de vida. Passou, vai ser chamado. Com certeza, cara. Pode ficar tranquilo. É questão de dias. E não pare por aí. Vamos lá pegar o depoimento da Renata. Passou já em 12 concursos. Tá preparando pra outro. Mas o sonho dela é o de toda receita. O de toda receita, tá? Todos os concursos são legais, gente. Todos, né? Banco Brasil. Mas você tem que ter aquele que você se sente feliz. No meu caso, eu sou professor. Eu sou feliz dando aula. Tá? Próximo depoimento. Agradecimento. Maria Cristina, gente. Boa tarde. Professor Luiz Antônio. Quero agradecer de coração pelas suas aulas para o concurso da Caixa. Passei em 114 num polo de Bauru. E com muito carinho, estou enviando essa mensagem do padre Marcelo Rossi. Pois, o senhor é alguém que vou arquivar para sempre no meu coração. Abraços. Que Deus abençoe. Maria Cristina da Silva Damião. Eu vou apresentar pra você, gente, agora. Rapidão pra vocês o seguinte. Olha lá a mensagem do Marcelo Rossi, né? Do padre Marcelo Rossi. E depois, eu recebi centenas e centenas de e-mails da Caixa Econômica. E não dá pra ler todos os e-mails dos nossos alunos aprovados. O Paulics preparou um negócio super legal pra vocês. Que logo depois aqui da leitura, logo depois da leitura da mensagem do padre Marcelo Rossi, a gente vai rodar pra vocês. E faça uma chamada. Ó, você quer que o professor aqui faça uma leitura de algum momento de espiritualidade, alguma coisa interessante, engraçada. Gente, manda e-mail que eu faço questão de ler pra vocês. Que a gente tem que o quê? Fomentar a inteligência coletiva. Legal? Maria Cristina, muito obrigado pelo e-mail. Em nome do LSE Concurso, nós agradecemos você por esse e-mail, por essa oportunidade de estar socializando essa sua experiência. Olha aqui, padre Marcelo Rossi, mensagem, agape, amor incondicional, amor generoso, o amor sem limites. Aí tem aí, ó, você vai lá na página do padre Marcelo Rossi e clica, você vai ter a mensagem, né? Aí temos lá, padre Marcelo Rossi, faço aqui já um mechão pra ele, ó. Agapinho, agape para criança, para evangelização das crianças. É muito importante, gente, você buscar a espiritualidade, evangelização do lar da família e isso ajuda nos concursos. Como eu tinha falado pra vocês, Paulics roda a homenagem de todos os nossos alunos. Todos não, porque é impossível a gente ter registrado todos os alunos, né? Mas roda aí a mensagem do LSE Concurso para agradecer, para parabenizar todos aqueles que tiveram conosco nesse supercurso online da Caixa Econômica. Roda o vídeo, Paulics! A mensagem do LSE Concurso para agradecer, para parabenizar todos os alunos, né? A mensagem do LSE Concurso para agradecer, para parabenizar todos os alunos. A mensagem do LSE Concurso para agradecer, para parabenizar todos os alunos. Que você goste de tudo. A mensagem do LSE Concurso paraiviagem do LSE Concurso para monsieur Concurso para agradecer, para entendu O futuro não me amorte do jeito que deve ser Eu pego o A, B, C, U, D, U, F e o G O A, B, C, U, D, U, F e o G Jogo pro alto e escrevo o que eu quero ser Pego o H, U, I, U, J, U, K, L, U, M, U, E, U, O e o P Eu vou até usar e escrevo o que eu sei que eu posso ser Essa é a história do Gabriel A Telefônica, por meio de sua fundação Apoia a educação e defende os direitos da criança e do adolescente Para que histórias reais como essa tenham um final feliz Terceiro bloco desse nosso programa TVLC Olha pessoal, eu falo pra vocês Quando a gente lê no Facebook Professor, cadê o programa TVLC? Isso traz muita felicidade não só pra mim Mas toda a nossa equipe aqui Nosso produtor, nosso editor Nosso Paulics aí que tá conosco aqui De dia, de dia, de tarde, de noite Nesse projeto pedagógico diferenciado Que é o LAC Concurso Vamos lá gente, continuando o nosso programa Assunto polêmico, gente Nota de corte do concurso da Caixa Econômica Nossa Senhora Eu recebi centenas de e-mails Olha só O aluno, a prova eram 60 questões O aluno acertou 42 questões Era NC, nota do candidato 46 questões o cara acertou A nota padronizada A nota padronizada foi 35.45 Ele foi eliminado O aluno não entendia E o professor confessa que eu fiquei também meio confuso Com esse critério aqui Com esse critério Então é o seguinte Isso gerou uma polêmica Uma polêmica muito grande Que agora a gente vai o que? Resimir definitivamente Como é que foi os critérios de avaliação Da nota de corte Do fator do item 8.1.7 do edital Nota de corte do concurso da Caixa Primeiro vamos ler as regras do jogo 8.1.7 Do edital do concurso da Caixa Econômica CESG Serão eliminados Os candidatos que obtiverem nota 0 Na nota objetiva De conhecimentos básicos E a nota 0 Na prova objetiva De conhecimentos específicos Até aqui Não há dúvida De interpretação nenhuma Agora vem As dificuldades Eu Nota padronizada no polo NP Inferior a 36 pontos Nota padronizada no polo Inferior a 36 pontos O problema está aqui gente Nesse finalzinho do texto Nota padronizada no polo NP N de nota E P de padronizada Inferior a 36 pontos Professor como assim É muito simples O texto Poderia ser um pouquinho mais claro A nota padronizada A gente falou A gente ouve gente Nota padronizada Nota padronizada É algo padrão Não é isso coletivo Mas a regra Da fórmula estatística Do concurso Da nota padronizada É uma nota individual Sendo uma nota individual Nós temos as seguintes hipóteses Por exemplo NC Nota do candidato O candidato acertou 42 pontos Exemplos Viu gente Ok A nota padronizada Foi 35,45 pontos Resultado Situação Eliminado Por que eliminado Gente Está eliminado A professora deixou aqui A caneta sem tampar Vou pegar aqui Polix Pega para mim Está aqui A caneta Por que foi eliminado Gente É simples Porque essa nota aqui É uma nota individual Baseada em uma fórmula estatística Ela é o que Ela é inferior A 36 pontos Professor Então isso aqui variou o que De polo para polo E de aluno para aluno Exatamente Então isso aqui é a regra Então a nota padronizada É uma nota individualizada Tanta celema para explicar isso Gente Para chegar a essa conclusão Muito simples Com isso Nós temos três Esse item 8.1.7 Ele vai se materializar Em três resultados possíveis Primeiro Se o aluno for Zerar Na prova de conhecimentos básicos Ele será eliminado Professor Como zerar É muito simples Muito simples Prova de conhecimentos básicos Está lá Língua portuguesa História Matemática Atualidade Legislação específica São 30 questões Das 30 questões Se você acertar Nenhuma Você está fora Teve aluno Que falou Professor Eu zerei de matemática Por isso que eu reprovei Em negativo O fato de você Reprovar de matemática Não significa Que você está eliminado Você não pode zerar É na prova de conhecimentos básicos Pronto Ok Foi fácil Tranquilo 2 Zerar Na prova de conhecimentos específicos 30 questões A prova de conhecimentos específicos Tinha o que? Conhecimentos bancários Informática Professor Eu zerei em prova de informática Mas não zerei na prova de conhecimentos específicos Você não foi eliminado Tranquilo Não foi eliminado Então não zerar Até aí está tranquilo E finalmente A nota padronizada Não pode ser inferior a 36 Se for Inferior Será eliminado O candidato Pronto Então essas são as regras Da caixa econômica Legal gente? Ótimo Ô pessoal Vamos aqui Vou fazer o seguinte Vou fazer uma inversão Opa Eu passei demais aqui Ah Está aqui Quero fazer o seguinte Olha só gente Teve uma sugestão de pauta Ainda em relação Com o custo da caixa econômica Olha só O que o aluno disse O que o Haller Albert disse Professor Luiz Antônio Eu salvei o digital Da caixa econômica De 2010 E já que o senhor vai gravar O programa da 4ª TVLC Amanhã O senhor pode Como sugestão de pauta Caso ainda não há Caso ainda haja espaço Para acrescentar o assunto Algumas mudanças Ou alterações principais Desse concurso passado Para este Principalmente Na minha opinião Aumento substancial Dos municípios contemplados Com as novas Agências Um grande abraço E um ótimo Programa Para o senhor E para nós Atenciosamente Haller Halpert Muito obrigado Pela sugestão Um forte abraço Haller Meu É o seguinte Quero falar Para vocês o seguinte No concurso de 2010 Nós aqui do LSE Concurso Nós já trabalhávamos Num curso online Nós fizemos um concurso Um curso online Da caixa econômica E foi o que Altamente bem sucedido Também Foi muito bom Só que o seguinte De 2010 Para 2012 O concurso Sertama é outro É outro Sertama É outro concurso É outra conjuntura É tudo diferente Por exemplo Em concurso de 2010 O foco Era que Substituir As vagas Que foram abertas Durante Dos últimos dois anos 2008 2010 Esse era o propósito Substituir Essas vagas Ter um cadastro De reserva Primeiro Substituir Essas vagas E ter um cadastro De reserva Para suprir o que As prováveis Perdas futuras Até chegar 2012 Consequentemente O concurso A gente chamaram Milhares de pessoas Agora Esse concurso 2010 É diferente Professor Desafrado Por que Que é diferente 2012 2012 Agora é diferente Porque a caixa Econômica Tem um plano Estratégico De expansão Estão falando Que a caixa Econômica Econômica Criar Mais 2.500 Vagas No Brasil Todo A caixa Econômica Quer ser O maior Banco Do Brasil Tem tudo Tem tudo Para ser Tem tudo Para ser Tem um potencial Um potencialidade gigantesca Então é o seguinte Além Das vagas Normais De substituição Do pessoal Que se aposenta Que peça Pede demissão Que deixe O banco Teremos O que Teremos Teremos Ainda Esse plano De expansão Então é o seguinte Pode ficar tranquilo Pode aguardar Eu particularmente Pessoalmente Vou falar um número Aqui A caixa Econômica Deve chamar Mais de 25 mil Pessoas Nesse concurso Mais de 25 mil Pessoas Nesse concurso A caixa Econômica Está indo Para cima Dos bancos Privados Em todos Todos os serviços E vai precisar Do que? De pessoas De funcionários Empregados Para levantar Alavancar A caixa Econômica Então A grande Diferença É isso Viu Albert A grande Diferença Está relacionada Está relacionada Exatamente isso A postura Estratégica Do banco A postura Estratégica De 2010 Era o que? Somente De substituição De preenchimento Das vagas Agora não Além do preenchimento Natural das vagas Há um plano De expansão Audacioso Que vai dar certo Da caixa Econômica É legal? Forte abraço Hein Harley Agora Eu quero falar Para vocês De um assunto Está aqui Mais um assunto Relacionado A concurso Gente O que tem a ver Com a caixa Econômica Está em tramitação No congresso Nacional Um projeto De lei Que vai Extinguir O cadastro De reserva Em concurso Público Gente Está certo? Vai extinguir No dia 30 de maio Dia 30 de maio O Agência Brasil Agência Brasil Marco Chagno Jornalista Ele disse o seguinte Ele já soltou notícia Que já no Senado Federal Na Comissão de Constituição e Justiça Já aprovou o que? O Senado já aprovou E encaminhou o projeto Para a Comissão de Constituição e Justiça Da Câmara de Deputados Para pôr em um cadastro de reserva Gente, isso aqui é muito importante Por quê? Antes as vagas O cadastro de reserva Aliás Atualmente Ele é utilizado Para maquiar as vagas No concurso público O órgão sabe Gente Que vai chamar 200 Porque o órgão Tem 200 vagas Mas o órgão Gente Ele não coloca O concurso Para 200 vagas Ele abre Para quê? Para cadastro De reserva Professor Por que ele faz isso? É muito simples Se quando abrir O concurso Para Abrir o concurso Para 100 vagas Não é mais direito adquirido O Supremo Tribunal Federal Já julgou a questão Não há uma Aliás Não há expectativa de vaga Agora é o quê? Um direito adquirido Se o aluno for aprovado Ele vai ter o direito adquirido De ser chamado No concurso Decisão do Supremo Então a reserva de vagas É um super É um mecanismo É um mecanismo Dos órgãos Que eles incluem o quê? Incluem esse negócio Reserva de vagas Para maquiar Professor O que você acha? Eu acho isso maravilhoso Isso aqui é Profissionalização Da administração pública Eu sou de acordo Né? Eu estou de acordo Vamos ler a matéria Aqui do Marcos O Senado Aprovou hoje Dia 30 O fim do concurso Público Para formar Exclusivamente Cadastro de reserva Apreciado em caráter Terminativo Pela Comissão de Justiça Comissão de Constituição Justiça O projeto de lei Será analisado Pela Câmara Os deputados Os senadores Incluíram Dessa norma Dessa norma As empresas públicas E economia mista Então Caixa econômica As correias Ó Tá dentro aí Petrobras Assim Tanto as empresas públicas Quanto as sociedades Economia mista Economia mista Ao promover concurso Com o objetivo De criar cadastro E reserva Não poderão cobrar Taxas de inscrição O Senado Aprova o fim do concurso O projeto prevê Codital De cada concurso Público De provas Ou provas E títulos No âmbito da administração Direta e indireta Das funções Ok Teverão ser Despecificar A quantidade de cargos Que serão providos Gente Isso aqui vai deixar O que? As regras Muito mais claras Para nós Que trabalhamos Com concurso público Para você Que estuda aí Dia inteiro Gente Se esforça Olha Papo reto Isso aqui Vem profissionalizar E deixar mais claras As nossas relações Para o concurso público Legal? Vamos para o intervalo Olix Rota o intervalo Essa é a história De um menino Que queria ser um rei Que queria ter Todas as coisas Belas e raras Que fariam dele um rei E para chegar A realeza Embarcou Numa viagem Real Ele foi parar Num quarto escuro Todas as portas Se fecharam Ficou perdido Entre o bem e o mal Mas abriu-se Uma janela Cibernética Transportou Para uma outra dimensão Como mágica Esqueceu Do que não tinha E lembrou-se Do que poderia ser Mergulhou Nessa janela Virtual E fez seu sonho Acontecer Hoje o rei Virou menino Pro menino Virar rei Esta é a história De André A telefônica Por meio de sua fundação Apoia a educação E defende os direitos Da criança E do adolescente Para que histórias reais Como esta Tenham um final feliz Retornamos Para o último bloco Do nosso Programa Do LAC Concurso Vamos lá gente Vamos continuar Olha só Coisa aqui de utilidade Geral Para todos os Concurseiros Eu tenho certeza Que essa dúvida Aqui Muita gente tem Olha só Presta atenção Gente Recebi um e-mail De um aluno Do aluno José Ferreira Machado Sobre O chute No concurso do BASA Vamos ler o e-mail dele Olá professor Luiz Antônio Como vai? Tudo bem? Com você? Espero que sim Olha Eu gostaria de saber No concurso do BASA Dá para chutar Na prova do SESP Porque Em cada duas questões Erra Cada duas questões Erradas Perde um ponto Eu estou no aguardo Do seu contato Anteciosamente Eu encaminhei Peraí e falei Olha Essa questão é muito interessante Eu vou abordar Explorar essa questão Lá no TV LAC Então é o seguinte gente O assunto é Chute no concurso do BASA Vamos ler o seguinte O concurso do BASA Tem 120 questões 120 questões Ok O que diz o concurso do BASA? A cada erro Será descontado Meio ponto Ou seja Dois erros Não é isso? Meio mais meio Um ponto Ou seja Cada duas erradas Anula uma Certa Isso que está no digital Normalmente O SESP Coloca Um para um Cada erro Perde Um ponto Nesse caso aqui São dois erros Então olha só O que eu quero falar para vocês Se é 60 questões Normalmente O concurso Vão ser 60 erradas 60 erradas E 60 corretas Ok 60 erradas E 60 corretas Vamos supor Professor Como assim 60 erradas E 60 corretas? Estatística histórica Normalmente Metade das questões São corretas E metade das questões São o que? São erradas Então o aluno Ele sabia Ele fez Aqui No caso aqui Ele sabia 100 questões Ele fez 100 questões 20 ele não sabe A pergunta é Os 20 Eu vou chutar Ou vou deixar em branco Professor Vamos lá Dessas 100 questões Que ele sabia Vamos supor Que 50 Eram erradas Aliás Vamos fazer o seguinte Fazer diferente aqui Vamos supor o seguinte Aqui Das 100 questões Que ele fez Ele marcou 60 erradas Está certo? E ele marcou 40 corretas 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 Vamos escrever certinho aqui Professor 40 corretas Ele contou Tem que contar lá De 100 Que é 120 questões Eu sei 100 20 eu não sei Então é o seguinte Professor Está faltando agora Eu marcar As 20 O que eu faço? Gente Comigo Se o aluno Falta marcar 20 Vamos supor o seguinte Se ele marca As 20 aqui Mais 20 corretas Por que ele tem que marcar As 20 corretas? Porque se ele marcar As 20 corretas 20 corretas Ele vai dar um equilíbrio 20 e 20 Provavelmente Esse aluno aqui Das 20 corretas Ele vai ganhar 5 pontos Então nesse caso Gente Nesse caso Quando Nesse caso Quando O concurso Diz Cada duas erradas Uma anula Uma certa Eu professor Luiz Antônio Recomendo Não deixe em branco Não deixe em branco Por que? Porque a paridade É dois para um Então agora Se for uma errada Anula uma certa Nesse caso Eu pessoalmente Eu sei porque Eu já reprovei Em vários concursos Do CESP Por uma questão Tem concurso do CESP Que eu fiz Concurso do CESP Que eu fiz gente Que Eu fui inventar De fazer a questão Se eu deixasse em branco Tinha sido aprovado E eu fui lá Fiz a questão A questão estava errada Me tirou o que? Um ponto correto Então nesse caso Especificamente Quando duas erradas Anula uma certa O teu professor Luiz Antônio Carvalho Recomendo que você Não deixe em branco De novo Não deixe em branco Professor Como é que eu vou fazer? Você vai contar Tá certo? Você vai contar 120 questões No caso Serão 60 acertos 60 erradas Onde você marcou menos Você marca Todas as alternativas Professor Eu vou perder ponto Pela estatística Pode até perder ponto Agora pela estatística Você dificilmente Irá perder esses pontos Então Essa é a dica Então pessoal Do BASA Preste muita atenção Nessa pegadinha Do BASA Tá certo? Na hora que você For chutar O BASA Você pode chutar Mas por favor Chutam todas De uma só alternativa Ou certa Ou errada Como é que você vai saber? Você vai ter que contar Porque você vai ganhar Alguns pontos preciosos Pode ter absoluta certeza nisso Legal gente? Fica a dica então Encerrando nosso programa aqui Nós temos que apresentar Para vocês Os novos cursos Do TV LAC Do site LAC Concurso Estamos sempre trabalhando melhor Acabamos de lançar Para vocês um curso Da Polícia Federal Curso online Completo para vocês Específico Não é isso? Da Polícia Federal São 10 módulos Por apenas 120 reais O valor da matrícula São 350 vagas Então que para O cargo de escrivão De polícia E o aluno Que vai fazer O cargo de perito Dos 10 módulos 8 ou 7 módulos Serve também Para o perito Então eu dou essa dica Para vocês Quem quiser fazer o perito Baseado no escrivão Pode vir fazer Nossa Pode vir fazer Essa matrícula O banco É do CESP A prova Dia 19 do 8 E o período de inscrição Do concurso É dos 8 e dos 6 A dia 9 do 7 Então aproveita Não deixe Passar essa oportunidade O segundo curso Online Que novo do LAC É o concurso Da SP PREV Que é São Paulo Previdência Por cargo Técnico em gestão Previdenciária Faz parte Da nossa temporada 2012 E esse concurso Aqui É um curso específico Também É da Banca Examinadora FCC Que é a Fundação Carlos Chargas Essa semana Semana Essa semana Agora Que entrou Nós fizemos o que? 4 guias de estudos Nós já estamos No sexto guia De estudo do ATA Pode ter certeza Gente Que esse curso do ATA É um curso diferencial É um curso Que você Acreditando Você estará competitiva Quando sair de tal E no dia da prova Você vai estar seguro Para que tenha certeza Eu estou aguardando Gente Olha Dezenas e dezenas De pessoas aprovadas Nesse concurso Igualzinho da Caixa Econômica Soltamos O quarto guia de estudo Da carreira regular Carreiras bancárias O terceiro guia de estudo Da PJC MT E o primeiro guia de estudo Do BASA A pedido dos alunos Matriculados do BASA Que querem o que? Uma certa orientação Então os guias de estudo São novidades Da semana Para vocês No site LAC Concursos E eu falo para vocês Aqui no LAC Todos os dias tem gravação De segunda a sábado Todos os dias Temos uma agenda De uma rotina de gravação Pauli Que já quase mora Aqui no estúdio Trabalha com a gente aqui E tem essa rotina De gravações Sexta-feira O professor Fez uma promoção De divulgação Não é isso? O sorteio De uma bolsa Uma bolsa Uma promoção Lá do nosso Facebook Lá do Facebook E parabéns Os alunos Que foram Sorteados Privilegiados Foi a Viviane Grossi dos Santos Inclusive a Viviane Já solicitou A sua bolsa Solicitou a sua bolsa A bolsa Que o curso Que ela pediu Foi o curso De carreiras bancárias Num valor Num valor de R$ 180 E o Hélder Fernandes Sou o Hélder Fernandes E ainda não se pronunciou Hélder Você tem até sexta-feira Se até sexta-feira Você não entrar em contato Conosco Nós iremos fazer Um novo sorteio Para outro aluno E falando em Facebook Gente Aqui Tomamos uma decisão Muito corajosa Eu Professor Luiz Antônio Carvalho Com a equipe Todas as sexta-feiras A partir dessa sexta-feira O professor Vai ficar Online Lá No bate-papo Do Facebook Papo reto Papo reto Toda sexta-feira Das quinze horas Às dezoito horas Horário de Brasília Estarei lá no Facebook Para responder para vocês O Paulique Está estudando De uma forma aí De a gente aparecer Ao vivo para vocês aí Uma tecnologia nova Para vocês Mas a gente vai começar No Facebook E depois a gente vai Aperfeiçoando Bacana Vamos potencializar O nosso Facebook E para encerrar Hoje No dia Doze de junho Dia dos namorados Dia dos namorados O site LAC concursos Estamos fazendo o que? Uma homenagem Para o dia dos namorados Então vamos fazer Uma homenagem aqui Para três alunos nossos Que mandaram e-mail Mensagem para os seus amores Está certo? Tem outros alunos Está em nome de todos Os alunos que encaminharam Vamos fazer Essa homenagem para três Então o João Fredson Para Rosângela Cidade Rolim de Moura Rondônia Mensagem Mensagem para quem? Do João Fredson Para Rosângela Posso dizer Que dentro de mim Existe um reino Rosângela É a princesa do castelo Que tem dentro do meu coração E graças a ela É o reino mais feliz do mundo E sempre será Te amo Meu amor Parabéns Olha aí Para o João Fred Parabéns Bela homenagem Dos dias dos namorados Parabéns Vamos lá O Glauco Nascimento Alila Nascimento Deixa eu só Pronto Diz o seguinte Essa é a frase Não existe Amor à primeira vista O que existe sim É a pessoa certa No momento certo E nós estávamos No lugar certo E na hora certa Até arrepiei Isso para mim É coisa divina Bela frase Glauco Parabéns E o Glauco Vamos lá Outra homenagem Cláudia Moraes Homenagem Que eu poderia ir Além do que jamais Imaginei a ir Meu amigo Amante Companheiro E professor Quer dedicar O meu primeiro lugar Nesse concurso A você Que fez com que Meus sonhos Se tornassem reais Te amo Parabéns Hein Cláudia Parabéns Isso aqui é coisa também Divina 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 Mesmo Então gente Encerramos assim A edição Do nosso quarto programa Do TV LAC Fique com Deus Um forte abraço E até a próxima Tchau tchau